Novas desculpas inacreditáveis de políticos muito enrolados em escândalos incríveis. Essas acusações irresponsáveis que fazem contra a minha pessoa não passam de boatos e insinuações maldosas. Eu tenho documentos que provam a minha inocência. Tem esse aqui, tem esse outro aqui e esse outro aqui. Viram? Bom, quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Então, vamos logo para a fila de cumprimentos, que eu não quero roubar o tempo de ninguém. Mas é só o tempo, hein. Obrigado, muito prazer, obrigado. Ah, que emoção. Tacar um abraço, tacar um abraço. Opa, rapaz, tira a mão da minha carteira. Ô, prazer, muito bom.